A CIDADE NO BRASIL Não, pô, cê é doido? Olha isso cara, não Olha a qualidade da pizza Não, nós estamos falando de uma qualidade Um padrão de excelência, ouvi lá Olha só Olha o cheirinho, olha o cheirinho, vamos colocar aqui A pizzaria do meu amigo Olha só, parceiro Projeto 120 dias Like it's burning A esse daqui Não, pé de bisse Tá aqui, ó Pé de bisse dele ele colocou o granning, esses pessoal é o nome, eu vou cortar, boa, da hora, olha só velho, nossa, aí foi pra fuder o pião, olha isso, meu deus do céu, nossa, isso aqui é pra alimentar a família de três, como você não pode continuar comendo nos próximos dias, nossa, vai comer por hoje, como que interessa, serve mano, pega o talheque, vamos aí, quero comer, calma, tem que mostrar aqui a qualidade do negócio, já mostrou, todo mundo já viu, não quero não, você vai escolher qual que você vai comer, tá perfeito, tá perfeito, vamos deixar aqui então, o Alex é fora, porque ele não transa, ele não quer que ele não transa, então você tá com promisso, então você é o menino transarino, mas você vai chegar lá pelo menos no plano, como essa aqui, chega lá rotando o ar na boca do menino, já tava com, deixa eu pegar um prato, ali, peraí, aqui é o meu, viu Alex, esse aqui tá meu, não sei se tem guardado, esse aqui já falar sim, obrigado, se ver que você nem abrir, o Santos já comeu oaho, demorava eu não achei fuder, comer a porta toda, comeu a porta toda, comeu a porta toda, o PT Sange e que vem comer mais, só pra você ter uma xíça ou não vai comer? vai comer mais um pedaço e já, cuidado com o vilão para não pegar seu carro, Thiago, vai fazer um vídeo de impressão do meu carro, ué Vilão bate essa porra, foda-se, gostando em, sim O vilão que iria embora, ele não quer muito Tá vendo, vilão? Passou a vontade de ir embora, né? Não, acho que não. Vou comer mais uma, só quero saber se tu tá liberado Ah, peraí, mano Quando o vilão tá com pressa assim, é que tem a ver com mina Mano Tem umas minas na mão, vilão, pra apresentar? Tem nada Tem um bagulho que... Mano, você não pode trabalhar Tem que, ó Não pode trabalhar de domingo, não é de sábado Entendeu? É de segunda a sexta Aí quer virar o Capitão América Tem que virar, né? Competir com o vilão aí, não dá, né? Gordinho o vilão que você fez por aí Já vi as técnicas de sedução do vilão já É? Brabo? É brabo? Não ganha nem vento Ainda mais agora Com o nome de caroteiro aí, né? O nome na praça tá feio Eu dei, mano Vai pegar aquele, não Parou, vilão? Parei, mano Chegou pra festa ali, né? Comer bolo Não, vai comer bolo É? É, vai ser aniversário Ah, é Chega, chega e cabe Você tá vendo docinho aqui também? Não, se não, se eu não comer lá Fazer desfeito, é mancado O Santos Tempo ali não para O Santos Tempo ali não para desde que chegou O Santos Tempo ali não para desde que chegou Ele jantou antes de vir O Santos Tempo ali jantou antes de vir O Santos Tempo ali jantou antes de vir Mano, bateu o maior pratão Postou uns stories lá Mano, ele já comeu as 15 pitts aí Tem um açaí depois Tem um açaí? Mano, o bichinho é amostra Eu já comei mais que nós tudo aqui Eu mandei mensagem para esse cara Vem para que eu vou Mano, tremei de comer, velho Mano, mano, eu tô aqui Vocês tem que vir comer Espera aí, vou passar no restaurante aqui Eu falei, caralho Nossa, tô aqui uns 10 pedaços aqui já, velho Toma mais, eu vou Passa o doce agora Não, eu vou comer o hambúrguer ainda E vou comer o doce ainda também O hambúrguer tá top Já imaginava que ia demorar Por isso que eu fui Foi esperto A gente vai comer isso aqui, Leste Vamos comer tudo, não tem que comer Não pode desperdiçar não Essa aqui acabou, essa aqui é a boa de batata frita Essa é de batata frita Sobra aula pra minha casa, viu? Que você não pode comer Não, até meia-noite Olha só Até meia-noite eu posso Até meia-noite é dia Até meia-noite a gente vai comer É cheio, velho Só esteve a comer pela gente Eu não sei vocês, mas eu tô quase tendo ataque cardíaco aqui, velho Tá subindo pizza pra todo lugar O cara falou que ia fazer a despedida Comeu quatro pedaços Fala que tá lá Não, que quatro? Que mais que quatro? Aí você não dê nem a imagem Ainda vou comer sushi humano ainda Sushi humano? Ah não Tem uma mesa de sushi Ah, que fica um cara pelado Não, uma mina Não, uma mina pelada Sushi Tão sabendo desse sushi que você tá indo aí, vilão? Tá meio estranho Que o palitinho você, né? Do palitinho Nada contra Meus seguidores aí Que gostam Tamo junto Mas Tá tanto de rosa hoje É, eu gosto de rosa, velho Já viu? Mano Pra mim foi da hora Vocês gostaram da pizza? Pra mim, todos maravilhosos 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 Pra mim foi uma ótima despedida Escolhi bem? Tá bom, foi Uma vinha Cara, eu quero começar os 120 dias Pra mim já deu Não aguento mais comer isso aqui não Espero que vocês tenham gostado Eu, o São Esteban e o vilão Vamos escolher cada um aqui Pode escolher agora Não, vocês podem levar pra casa Vocês estão fodidos Perdeu É de vocês 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 Oficialmente começa os 120 dias agora E sem furar agora Até o final E vamos que vamos Tamo junto Vai chegar no rolê Com pizza embaixo do braço É isso aí Maravilhoso Maravilhos 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 Maravilhos